Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Papo Reto Guitaros, tá? Hoje fazendo um vídeo aí diferente, tá? A pedido de muitos aí, como criar um preset do zero, tá? Um timbre chip, na UGA 200, tá? E vamos lá, vamos pro vídeo, porque o vídeo é um pouquinho longo, né? Tem muita coisa pra gente criar aqui, então vamos nessa, tá? Quando eu inicio já um preset, de cara já eu já abaixo o volume do meu preset aqui pra 50, tá? Pra eu poder ter um controle depois de aumentar e abaixar o volume do meu preset mais tranquilamente. Então eu já crio já ele já nesse volume pra mim, tá? É o básico, tá? Então esse é o timbre da minha guitarra, tô usando uma telecaster do meu amigo Diego, que é o luthier, né? Dessa guitarra, que me emprestou porque ele tá com a minha guitarra lá, tá? Então eu vou estar colocando aqui pra vocês o som do braço. Braço, meio. Ponte. Durante o vídeo, galera, eu vou estar sempre passando pra vocês o som do braço, tá? Do meio e da ponte também. Porque é assim que eu gosto de timbrar, que eu consigo entender mais ou menos como que tá o som dentro da minha captação, né? Então eu já vou me adaptando aqui aos sons, tá? Então vocês podem ver aí. O som tá bem feião, né? A gente não tem simulação ligada ainda. Vou estar ligando uma simulação aqui de amplificador. Vou estar utilizando o Métilis, tá? E vou estar ligando também aqui o meu gabinete. Vou estar utilizando aqui o Métilis também, tá? Com a válvula 34. Tá, pessoal? Depois de ter criado, na verdade de ter adicionado, né? O amplificador e o gabinete, né? Vocês já podem ver que o som vai mudar, né? Já é outro som. Traço. Meio agora. Ponte. Agora nós vamos regular aqui o nosso amplificador, tá? Geralmente eu gosto de deixar aqui em 70. Meu ganho, tá? Meu grave eu deixo de 38. Eu tô mostrando pra vocês, galera. Basicamente, em cima do som que eu já achei na minha guitarra, tá? É o som que me agrada. Então eu basicamente, por fazer muitas vezes, já até decorei muita coisa. Então não se assuste não, tá? O médio eu deixo em flat mesmo 50. E deixo aqui também o meu agudo de 56. E a minha presença, geralmente, eu gosto de usar 39. Tá? E 26. Mas hoje eu vou deixar 26. Tá? Hoje eu vou deixar 26. O meu master eu também gosto de deixar um pouquinho alto, tá? Eu deixo ele em 86. Então, vamos ver o som como vai ficar aí. Vou colocar aqui no braço agora. Braço. Meio. Point. Então esse é o som já, com a simulação de amp-match, ele está em um gabinete. Agora a gente vai partir pro compressor, tá, pessoal? Eu gosto de utilizar muito aqui o Yelon Comp. Tá? Vocês vão ver que já vai mudar o som da guitarra, já. Já vai comprimir. Olha só, galera. Olha como já comprimiu, já. Então vocês já podem ver aqui o nosso compressor está ativado aí e fazendo a função dele, tá? Então, galera, o ataque, né? Quanto mais perto do zero, mais rápido o ataque. Quanto mais próximo do 100, mais lento o ataque, tá? Como é o worship, eu gosto de deixar aqui com o ataque um pouco mais rápido. Por conta do... Né? Desses tipos de detalhes que a gente faz no worship. Então, eu gosto de deixar já com o ataque um pouco mais rápido, tá? O Thresholds, a gente conta de trás pra frente, tá? E quanto mais perto do zero, ele tem mais efeito, tá? Então, vou colocar aqui pra 70, pra não ter tanto efeito assim, mas ele vai fazer uma diferença, tá? Lembrando que ele vai nivelar a quantidade de compressão que a gente for usar. Então, quanto mais pro lado do zero, mais efeito ele tem, tá? E o Threshold aqui, galera, vai ser a quantidade de compressão que ele vai deixar passar por dBs, tá? Então, a cada dois dBs, ele vai deixar passar um. Então, vou colocar aqui, basicamente, aqui em 22, que é o que eu gosto, né? De utilizar. E aqui no Lever, galera, a gente vai compensar esse volume que a gente perdeu aí na compressão, tá? Vamos nessa. Como ele tá já bem baixo, né? A gente vai aumentar agora esse volume aí. Viu que já compensou, né? Compensou bastante. Braço. Agora, vou pro meio aqui. E agora, ponte. Legal, né, galera? Então, já finalizamos aí nosso compressor, nosso amplificador e nosso gabinete, tá? Noise gate não vou usar agora. Não tem necessidade, tá? Tá tranquilo. Aqui o equalizador também não vou utilizar. Galera que gosta aí de cortar aí as sobras de grave, de agudo, médio, fazer uns cortes, usem aí bastante aí o equalizador. Não é um vídeo pra hoje. Hoje a gente vai criar um timbre aqui mais tranquilo, do zero, tá? E vamos pro nosso delay. Tá? Temos aí um delay digital. Eu vou estar utilizando um delay analógico, tá? Vou colocar o level dele em 45. Tá? O feedback eu vou deixar bem próximo. Vou deixar aqui em 38. Tá? Vocês vão ver aí o som. Podem ver já o dele já atuando aí. Eu usei a ponte, tá? Vou voltar aqui pro braço. Vou colocar aqui o tempo de 448. Que é basicamente um tempo aqui que eu sei que... Eu creio que seja 134 BPM mais ou menos, tá? E a figura aqui de 1 barra 4. Tá? Então é isso aí, ó. Vamos nessa, ó. Braço. Meio. Meio. Ponte. Som da ponte, tá? Adoro esse som, galera. Vamos agora pro nosso reverb, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso som aí. Pra ficar bem cala de worship mesmo, assim... Eu gosto de utilizar muito esse reverb que é a modulação, tá? Eu gosto de usar aqui em 78. É... O meu level aumento bastante. Deixo aqui em 57. Decay aqui que é a calda, né? Eu vou deixar aqui em 66. Tá? O tone aqui... Eu vou deixar em 30, né? Eu não gosto muito de... Não tá aberto, não. Então eu deixo ele mais fechado mesmo. Olha o timbre aí, galera. Bem molhado, né? Eu tô na ponte. Vou botar no braço aqui pra vocês sentirem também. Tá? 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 Agora vamos pro meio. Ponte é o som que eu mais gosto. Vamos pra ponte, né? O timbre já tá bem worship mesmo, né, galera? Tá colocando aqui também um corozinho. Gosto muito de utilizar esse coroz. Pra vocês verem aí como vai ficar nesse clean, tá? É... Vou botar uma configuração minha aqui já, mesmo padrão. Gosto do rate em 38. Mix eu deixo em 40. Tone eu gosto de abrir um pouquinho e deixar em 56. E a profundidade aqui, o depth eu deixo mesmo em 50, tá? Então aqui o mix, né? A quantidade de efeito que vai pro som da guitarra. E assim vai. Vamos nessa. Vamos ver aí como é que ficou? Deixa eu... Deixa eu deixar o coroz ligado aqui no control, tá? Já ativei aqui o control aqui. Vou estar saindo aqui. Vamos nessa. Vamos ver como é que ficou aí agora. Abraço, tá? Vou botar. Abraço, meio. Abraço, meio. Abraço, meio. Abraço, meio. Abraço, meio. Eu gosto de abrir o tone e aqui o ganho, eu vou deixar aqui em dozer, tá? Não vou deixar muito pesado não, vou deixar um tranquilinho. Vou estar utilizando o braço aí pra vocês sentirem o som. Só pra dar aquela sujeirinha, né galera? Um poros, tá? Vou fazer o meio agora. Pontes. Pode desabilitar aqui o chorus? Tá? E vamos nessa. Olha só galera como é que fica aí na ponte, tá? Vamos começar com esse drivezinho aí. Que eu curto muito. Desliguei sem querer. Vamos nessa. Bacana pra caramba o drive, né galera? E aqui galera, a gente já tá utilizando o control aqui pra utilizar aqui o nosso chorus, né? Mas se vocês quiserem aí deixar em modo tempo, tá? Pra escolher o tempo de vocês aí. Vocês podem só segurar o control aí. E pra voltar pro modo do control normal de habilitar e desabilitar, só segurar novamente alguns segundos, tá? Então é basicamente isso. Nosso timbre é esse. Nosso timbre é o chip do zero, tá? Se vocês quiserem salvar aí, vocês vêm aqui em save, tá? Vou colocar aqui cf aqui. Match. Só pra poder já ficar ciente aí que eu não match eles, tá? Então é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos pra mais uns vídeos aí. Vou estar postando também um pod aí também em cima dessa configuração. Tá beleza galera? Então vamos pro som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.